Está querendo tirar o online da sua conta do Instagram para ninguém saber que você está online? Então neste vídeo aqui eu vou explicar para você a como você vai fazer isso. E se inscreva aqui no canal para você estar recebendo mais dicas e tutoriais como esse aqui. Bom, agora aqui com o Instagram aberto no perfil, eu vou vir aqui nos três tracinhos. Ele vai abrir esse menu de opções aqui e vamos vir nessa opção aqui, configurações e privacidade. Após isso vamos rolar a página até encontrar essa opção aqui, mensagens e respostas ao story. Agora aqui você vai vir nessa segunda opção, quem pode ver que você está online e vai abrir a opção aqui, mostrar status de atividade. E aqui você vai estar desmarcando essa primeira opção, mostrar status de atividade. Essa opção ativa, ela vai mostrar que você está online no Instagram para as contas que seguem você e para todo mundo que mandar alguma mensagem para você. Então se você deixar desmarcado, você não vai ficar online para essas pessoas. E ela também desmarca essa opção, mostrar quando vocês estiveram online ao mesmo tempo. Essa opção, ela mostra as pessoas que você segue que estão online ao mesmo tempo que você. Então ela já deixa desmarcada quando desmarca a primeira. Bom, eu espero que esse tutorial aí tenha tirado suas dúvidas de como tirar o online do Instagram. Mas se por acaso ficou mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de deixar aquele like aí no vídeo e também estar se inscrevendo aqui no canal para você estar recebendo mais conteúdos como esse aqui. E nos vemos no meu próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.